Música Cristina Ferreira esteve nesta tarde dia 7 de fevereiro no programa de Júlia Pinheiro. A nova estrela da SIC fez um balanço sobre o primeiro mês nessa estação de televisão. O programa da Cristina tem sido líder de audiências. Tenho que confessar que não esperamos que tanta gente quisesse entrar dentro de casa. Surpreenderam-nos desde o primeiro dia, declarou Cristina Ferreira, admitindo que estes primeiros 30 dias parecem um ano. Parece que estou numa peça de teatro. É imensa coisa acontecer ao mesmo tempo. É muito intenso. Justifica. As vezes acabamos a primeira parte do programa e estamos mortos. Nada é sereno. Mas é tão bom, porque foi tão sonhado. O conceito já tem 4 anos. É que a apresentadora registrou o formato quando ainda estava na TV. Era o que eu queria fazer em televisão. E o que eu achava que encaixava comigo. Explicou. Cristina Ferreira volta a referir-se ao Você na TV como um programa onde não tinha por onde evoluir. Ganhava as Mi todas as manhãs, atira Júlia, uma das responsáveis pela entrada de Cristina Ferreira no mundo do entretenimento. Já que foi ela docente de Estrela das Manhãs quando essa tirou um curso para apresentadores na Universidade Independente. Eu e o Manel nunca te combatemos, respondeu Cristina. Como eu agora também não combato, o Manel. De todo. Completou. A adrenalina da estreia do programa da Cristina, dia 7 de janeiro, e o entusiasmo de estar a dar asas ao seu sonho não tem deixado Cristina Ferreira dormir mais do que uma média de 5 horas. Já estou como o professor Marcelo. Risse. A privação de sono aconteceu, principalmente, durante a primeira semana. Queria ver tudo. Conta. Apesar do cansaço, a anfitriã garante que trocar que a luz de baixo pelo agora canal de Passos de Arcos foi a escolha certa. Quero mesmo continuar aqui. Nessa altura, Júlia Pinheiro aproveitou para contabilizar os números das audiências desse primeiro mês. Mais ou menos meio milhão a ver televisão. Isso é uma obra. Na mesma entrevista, Cristina Ferreira admite que sofreu desde que foi anunciada a sua saída da TVI em agosto do ano passado e até a sua estreia na CIRC. Ninguém tem noção da pressão a que fui sujeita nos últimos meses. Frisou. Ao longo dos meses, li de tudo. De bom e de mal. Chorei muito algumas vezes. Chorei muito quando contei ao Manoel e ao Pedro. Depois comecei a gerir as emoções. Em setembro, já ligava o Daniel a pedir para ir trabalhar. A espera foi o pior. Recordou. Quando tomo decisões, eu não volto atrás, apesar de não esquecer o passado. Garante. Um dos momentos mais complicados de ultrapassar foi quando contou a mãe, Filomena. Ela tem uma paixão imensa pelo Manoel e pelo que eu fazia. A minha mãe negou a saída da TVI até ao me estrear na SIC. Achava que eu não tinha feito uma boa opção. O meu pai não. Mas ela tinha saudades do que tinha visto durante anos. Revelou a apresentadora da Malveira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.